O Sempre Feliz Por Aí de hoje veio conhecer um lugar muito especial, a Casa Luseiro, um dos mais de 10 trabalhos que a Jocum Jovens Com Uma Missão exerce aqui em Belo Horizonte. Nós vamos conhecer um pouquinho do trabalho não só da Casa Luseiro, mas também da Jocum. Então fique aí comigo o tempo todo, com o seu coração, olhos e ouvidos atentos, preste bastante atenção e aprenda bastante no Sempre Feliz Por Aí de hoje, que já começou. Uma das atividades aqui da Jocum com as crianças é o louvor. É a hora que elas louvam, a Deus aprendem as músicas, coreografias. Duas monitoras agora, que são a Milena e a Joanne, que estão dançando com elas. Falar com as crianças, então. Eu vou falar agora com o Melk Zedek. Tudo bem, Melk Zedek? Tudo. Sai daí, João Vitor. Você gosta de vir pra cá? Gosto. Por quê? Aqui é muito bom. O que você aprende aqui? Aqui eu aprendo leitura e a nadar também. E a louvar a Deus também, não é? Essa daqui é a Mariana. Ih, que lindo! Mariana tem quantos anos? Oito. Oito anos, Mariana. O que você mais gosta aqui da Casa da Jocum? Natação. Natação. Anda mais nesse calor, né, gente? Tá calor e o calor só vai aumentar agora, não é? Deixa eu falar com a Melina. Vem cá, Melina. Tudo bem? Tudo bem, sim. Graças a Deus. Quanto tempo você tá aqui trabalhando? Eu tô aqui desde 2009, no segundo semestre de 2009. Como é que tem sido essa experiência pra você? Olha, eu gosto muito de trabalhar com as crianças aqui. É uma coisa muito gratificante quando a gente vê o crescimento de cada uma delas. É muito legal mesmo. Verdade, é um investimento na vida delas muito lindo, né? É, verdade. E tem muita rotatividade de crianças que vêm, depois as crianças param de vir, vêm outras? Olha, mais ou menos, esse ano a gente tá um pouquinho mais estável. Mas tem algumas, tipo, no começo do ano a gente tinha 14 crianças. Aí algumas chegaram novas, outras saíram. Então a gente tá com 11 crianças. Vamos continuar, então, conhecendo mais um pouco desse trabalho da Casa Luseiro da Jocum. Vamos lá. Aqui, gente, vamos falar um pouquinho da escola. Vocês vão na escola. Pra vir pra cá, tem que estar na escola, né? É. Quem não tá na escola, não vem jogar bola. E vocês já sabem, todos vocês, menos a Isabelinha, que é menorzinha, já sabem ler e escrever? Já. Muito bem. E vocês, tem em casa, vocês levam um livrinho pra casa? Tem uma bíblia pra poder ler lá em casa? Tem uma bíblia. Que bom, muito bem. E você, Isabel, tá começando a aprender também, né? Você tem quantos anos? Seis. Então faça um desenho bem lindo, que depois a gente vai mostrar, tá bom? Aleluia! 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 Jesus! Príncipe da paz, glória, aleluia! Uhul! Muito bem! Marcelo é um dos voluntários que trabalha aqui também na Casa Luseiro, especialmente com as crianças no futebol. Há quanto tempo, Marcelo? Eu tô com essa escolinha desde 2008. E como é que tem sido pra você? É um privilégio muito grande trabalhar com esses meninos com futebol. E o que você percebe neles? O que acrescenta na vida deles esse trabalho? Acrescenta uma oportunidade, acrescenta a prática de um esporte, né? Diversão, disciplina e também a oportunidade de sonhar em algo maior. É verdade. Você é esposo da Melina, né? Que a gente conversou também mostrando o trabalho com as crianças. E é maravilhoso trabalhar o casal junto, né? Pra Jesus, assim, de uma forma tão espontânea. Acho que não tem nada melhor de ter sua esposa ao seu lado, no seu trabalho. Você vai lá, olha, entende? Quando os dois estão trabalhando com o mesmo caminho, né? Isso é muito bom. Vocês são voluntários aqui, né? Como que vocês sobrevivem? É, nós somos voluntários e nós sobrevivemos com ajudas, né? De amigos, parentes que nos sustentam mesmo. A base de oferta, Deus mesmo. Que bom, parabéns pelo seu trabalho. Bom demais, né? Tô aqui até matando saudade dos meus tempos de professora de educação física, que eu curti essas crianças. Não essas, né? Não tinha nem nascido quando eu tava parando de dar aula. Tô aqui com o Natan e o Lion, que tem 12 anos. Tavam jogando de goleiro. Vocês sempre jogam de goleiro? Sim. Você gosta desse trabalho aqui? Você vem sempre, toda semana? É, duas vezes por semana. Duas vezes por semana você vem e faz só futebol ou faz outras atividades também? Futebol e natação. E às vezes outros esportes. E o que você tem aprendido, vocês têm aprendido aqui, além do esporte em si, que vocês vão levar pra vida de vocês, assim, pra sempre? É, como respeitar as pessoas, é, como o esporte tem um prazer não de corrupção, esses negócios de ladruagem. Ah, e você, Natan? Eu acho que o esporte é muito bom pra gente, né? Pra se divertir também, pra ter chance, né? E também o esporte, ele... Ele pode ser, ele pode ser feito de várias maneiras, como corrida, tênis, vários tipos de esporte, né? Você tem o sonho de continuar, de ter uma carreira de futebol profissional? Sim, eu tenho. Ah, então tem que trabalhar muito, né? Tem que treinar muito, bastante. Você também tem lá? Claro. Ah, muito bom. Muito obrigada, viu? Que Deus continue abençoando vocês, continue jogando bastante. Quem sabe um dia a gente vai ver vocês aí, jogando, defendendo a seleção brasileira. Não é? Bate aqui. Obrigada. Rodolfo é um dos missionários da Jucum. E, Rodolfo, queria que você compartilhasse com a gente como é que foi o seu chamado missionário. Meu chamado missionário foi, enquanto eu cursava o último ano da minha faculdade. Qual faculdade? Eu fiz design gráfico, desenho industrial e no último ano aconteceu um monte de turbulência na minha vida, eu não estava próximo de Jesus e aí nesse meio tempo eu me converti de novo praticamente e ele me chamou para vir, para eu quero você em tempo integral, eu quero que você se dedique a sua vida a mim. Aí, a partir disso, eu intensifiquei minha vida com Jesus, fui aprender mais, conheci a Jucum através de Kings Kids, é um ministério com crianças e adolescentes, trabalhando com isso, trabalhava na igreja onde eu fazia parte. E quando foi isso? Isso foi em meados de 2008. Como é que foi que a sua família recebeu essa notícia? Porque você estava terminando um curso promissor que está super em alta no Brasil agora e como é que foi? Vou largar tudo e vou ser missionário. Isso. Para o meu pai foi muito difícil, ele não gostava da ideia, não aprovava muito. Ele achava que eu deveria trabalhar, que eu deveria ganhar meu dinheiro e nas horas vagas e quando eu tivesse um tempo, eu servia a Deus. Mas eu falei, não, não é para isso que Deus está me chamando, ele demorou um pouquinho para aceitar, mas aceitou. Depois ele viu que realmente não era brincadeira, não era empolgação, era realmente de verdade. Enquanto eu relaxo um pouquinho aqui nesse balanço, que faz parte das atividades também da Casa Luzeiro, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e emoção para você. Até já. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL